Eu sou Vice-Presidente do Nós Cidadãos, estou aqui em título pessoal, sendo que há uma grande sintonia entre este projeto e o ideário político do Nós Cidadãos, como o Poliçado, o nosso programa político estruturado em quatro eixos, um dos eixos fundamentais é precisamente esse, o da reforma da sistema político-eleitoral, e à luz dessas propostas que este movimento defende, eu tenho duas questões, uma de fundo e uma mais circunstancial. Uma de fundo tem a ver com o facto de haver a melhor estratégia para reformar o sistema político. Eu não tenho uma resposta, enfim, para mim que seja inequívoca. Por um lado, acho que o melhor caminho, e daí a minha aposta nos partidos emergentes, ser, portanto, a transferência de votos dos partidos do centro para os novos partidos, para os partidos emergentes, porque de alguma forma esses partidos do centro já provaram que não são reformáveis. Por outro lado, constato que há um conservadorismo partidário em Portugal, há uma espécie de clubismo partidário, as pessoas votam no PS, no PSD, como são do Benfica ou do Sporting, e esse voto não parece ser transferido. E isso é um dos grandes fatores de inércia. Sendo que, para consolidar essa inércia, há aqui um outro patamar de análise, que ainda não foi indicado, que são os média. Os média têm um discurso profundamente conservador, conservador no sentido de não estar disponíveis para dar atenção a novos projetos, a novos estudos. Para o discurso mediático, é muito confortável a disposição partidária que existe, entre o PC, uma esquerda alinhada com os sindicatos, depois o Bloco de Esquerda, um para cota, e uma esquerda menos alinhada com os sindicatos, muito tradicional, há o PS, um para cota do centro de esquerda, e, enfim, à direita, temos o PSD e o CDS. Isso, numa lógica mediática, é muito confortável. E eu direi, e cada vez mais penso nisso, que, de facto, o discurso mediático é um dos grandes obstáculos à reformação do sistema político. Digo isto, também não tenho resposta para que isso mude-se, porque se nós podemos defender e aprovar leis que obriguem à reforma do sistema político, já quando há mudança no discurso mediático, em sentido de leis, não é operativo, enfim, nas campanhas eleitorais há uma certa legislação que pode obrigar a cobertura das televisões e dos jornais, mas depois, fora das campanhas eleitorais, já não parece ser muito fácil. Enfim, essa era a questão de fundo. O que é que vos parece, apesar de tudo, o melhor caminho, o caminho mais operativo? É, ainda assim, apostar na reforma dos partidos do centro ou apostar cada vez mais decisivamente em novos partidos emergentes? Sendo que, porventura, a resposta terá de ser sempre complementar. Apostar nesses dois caminhos simultaneamente. A pergunta mais circunstancial tem a ver com o que se está a passar no Estado da Unidade da América. O fenómeno de Trump é um fenómeno curioso para quem defende, e eu próprio defendo, o sistema das primárias. Porque o risco dos partidos, se bem que no sistema americano, os partidos não são propriamente como na Europa e como em Portugal, mas há o risco dos partidos se descaracterizarem por completo, como está a acontecer ao Partido Republicano e ao Estado do Unido. Obrigado.